Pessoal, tudo bem? Fábio Santos aqui com vocês, canal Educação Consciencial, para mais um Recapitulando. O Recapitulando de hoje fala das consequências do aumento frequencial terrestre, usando a frequência Schumann como exemplo, e é parte de uma resposta de uma pergunta feita numa live dia 25 de novembro de 2018. Vamos lá dar uma olhadinha? Então, conforme essa ressonância Schumann está aumentando, e aí por N motivos, a gente pode falar da nuvem de fótons, que o sistema solar está atravessando, então esse aumento de frequência, ele não está acontecendo só na Terra, ele está acontecendo em todos os planetas do sistema solar. Se vocês olharem, quando a gente fala em mudança climática, ela não é uma mudança climática, não está acontecendo só na Terra, ela está acontecendo no sistema solar inteiro. Olha as mudanças no Sol, olha as mudanças nos outros planetas, olha as atividades em Júpiter e em Saturno que estão sendo bastante divulgadas. Pessoal, vamos estudar, vamos linkar uma coisa com a outra. Então, isso está fazendo com que a frequência Schumann aumente. Qual é a consequência? Então, essa que é a pergunta que me fizeram o seguinte, poxa, tá bom, a frequência está em 40, 50, 100, 200, quanto que vai. Como que isso afeta a gente? Gente, você imagina, a Terra estava vibrando em ressonância com a gente, agora a Terra está assim, e a gente está assim. Então, o que está acontecendo? A gente está pirando. A gente está pirando. Olha tudo que vem acontecendo, de uma forma muito simplora, senão eu vou ficar aqui dando uma palestra de frequência Schumann, mas é só de vocês repararem, vamos analisar uma coincidência, coincidência entre o aumento da frequência Schumann dos anos 50, 60 e 70, que estava em 7,83, igual a frequência cerebral, para os anos 80, que foi para 11, para os anos 90, que foi para 13 e para agora, que está 100, 40, 50, 60, 100. Olha tudo o que aconteceu com a humanidade, olha a velocidade em que as coisas acontecem, olha como as emoções estão mais afloradas, olha como a informação está chegando mais rápido, olha como a gente processa informação. De uma forma palpável, olha toda a tecnologia descobertas desde os anos 80 para cá, olha tudo o que mudou. Impensável, impensável a nossa vida do dia a dia, com celular, internet e tudo mais, no começo dos anos 80, quando a frequência estava 11, para quando está agora. Além disso, outras coisas, eu acabei de falar das coisas psicológicas, então a parte emocional, a parte... Mas uma das coisas mais importantes, percepção de tempo. O pessoal fala que hoje um dia tem 16 horas. Não, a Terra continua girando na mesma velocidade e continua também em torno do Sol, o movimento de translação e rotação continua na mesma velocidade. Uma coisa é percepção de tempo, então o dia continua tendo, se não me engano são 23 horas e 40 e poucos minutos, então o dia continua tendo o mesmo tempo. O que acontece é que hoje a gente tem uma percepção que esse dia tem 16 horas. Essa também é razão à frequência Schumer. Então se você está dentro de um despertar consciencial, dentro de tudo aquilo que a gente está falando, se sentindo deslocado, entrando nessa depressão, meu Deus, sou controlado, SGS, dimensões e não sei o quê, tem essa porra dessa frequência mexendo com a gente. O dia está passando mais rápido, as coisas estão passando mais rápidas, essa ansiedade, insônia, estresse, depressão e tudo mais. Então, na verdade, toda essa polarização que está acontecendo hoje em dia tem um dedo muito forte da frequência Schumer, tá? A gente não pode ficar sem essa frequência. Então o que a gente tem é, respira fundo, se adapta e bora, vamos para frente, entendeu? Gente, não é fácil não, é muita coisa. Então, gente, vocês viram que eu comentei um pouco sobre a frequência Schumer naquele momento, o que estava acontecendo e fiz aí, recapitulei as últimas décadas de frequência Schumer e tudo mais. O que dá pra gente fazer hoje, e assina embaixo do que eu disse na época, tá? O que dá pra fazer hoje de uma forma interessante é a atualização disso, né? De 2018 pra cá. 2019 a gente teve variações muito mais altas do que 2018 na frequência Schumer, né? Até 2020, até setembro de 2020, coincidentemente, a data do Experience, a gente teve uma variação muito grande da frequência Schumer, né? Por diversas razões. E no ano de... no final de 2020 e durante o ano de 2021, essa frequência não variou tanto assim. Claro que a gente sempre, até historicamente, teve isso. Alguns picos em alguns momentos, picos breves de alguns minutos, né? Mas não como a gente viu de alguns dias ou meses, inclusive, a frequência Schumer, acima de 100 Hz, como a gente viu em 2019 e começo de 2020, por exemplo, né? Uma coisa que eu queria também trazer à tona, assim, e chamar a atenção de vocês, que a frequência Schumer não é o único indicador, tá? De frequência. Ela é a frequência terrestre como a nossa frequência vibracional, digamos assim, vai? Mas a gente também tem que ver campo eletromagnético, a gente também tem que analisar, como eu disse no vídeo, né? Todas essas mudanças eletromagnéticas e, consequentemente, climáticas, não são só da Terra, né? Elas começam no Sol e o Sol replica isso pra todos os planetas, luas, satélites que a gente tem no nosso sistema solar, né? Então, esse fenômeno tá acontecendo no sistema solar inteiro já faz um tempo e a gente precisa observar a atividade solar, né? O ciclo de mínimo e máximo solar, que eu já expliquei no canal diversas vezes, e ver a diferença, comparar o comportamento, principalmente o do Sol, e, consequentemente, do eletromagnetismo dos planetas, das frequências planetárias, porque isso, sim, interfere no despertar da consciência, né? E essa é a verdadeira mudança quando se fala de Terra 5D e tudo mais. Não é Terra 5D física as pessoas achando que vão sair de um 3D e ir pra um 5D sem passar pelo 4. Que contagem é essa? É só no ímpar? 3, 5, 7, 9? Gente, ninguém pula de fase, tá? Não existe isso. Até porque esse negócio de D aí, quem coloca somos nós, pra gente tentar entender. Isso não existe na natureza universal. O que existe é uma multidimensionalidade frequencial e ponto final, né? Então, o que tá acontecendo é um aumento frequencial, sim. O que tá acontecendo é que as frequências físicas, porque essa mudança é física, tá? No 4D de espaço-tempo, ela tá aumentando, né? Essa é a chamada Terra 5D. Mas entre o 4 e o 5, tem o 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, né? Gradual. E quem comanda essa mudança na fisicalidade é o Sol. E a frequência Schumann é um dos indicadores. Então, convido vocês a pesquisar, a estudar, como eu faço no vídeo também que eu mostrei pra vocês, pra saber todos os fatores e como essas mudanças estão afetando não só a fisicalidade na Terra e nos outros planetas, mas também na consciência das pessoas, né, gente? Espero que vocês tenham gostado do Recapitulando dessa semana e a gente se vê a semana que vem, tá bom? Tchau, tchau. O curso Despertar Galáctico 1 é o primeiro da série Despertar Galáctico. Ele tem a intenção de dar um passo pra trás, pra desmistificar e derrubar um pouco dos dogmas que a gente vem aprendendo e que vem inserindo na nossa mente desde que nascemos, ou antes. O curso DG1+, Upgrade, é a continuação do DG1. Ele dá um enfoque no planeta Terra. O que é o planeta? Como funciona esse tal governo oculto? Suas artimanhas? Suas táticas? E também em todas as dimensões terrestres? Pra onde vamos após a morte? O que acontece? O que esperar? O curso Despertar Galáctico 2 se aprofunda na nossa origem. Ele volta os nossos olhos pra quem somos. Então falamos da nossa origem universal e falamos também do impacto da nossa ancestralidade, da nossa origem física, incluindo também a discussão sobre como os seres humanos foram criados. O curso Despertar Galáctico 3 é dividido em dois. A primeira parte é exclusivamente online. E a gente vai se aprofundar um pouco mais na consciência da fonte fractalizada, ou seja, esse caminho interno de entendimento de que somos a fonte e a implicação de tudo isso. A segunda parte do DG3, exclusivamente presencial, a gente toca em alguns assuntos muito polêmicos, como os bastidores da história da humanidade, como os detalhes da Segunda Guerra Mundial e também de guerra multidimensional temporal. E no final do curso, a gente acaba debatendo como que nós, agora, com todo esse conhecimento, podemos mudar não só nossa vida, como o futuro da humanidade.